A realização da final da Liga dos Campeões no Estádio da Luz obrigou a PSP a montar uma operação de segurança de larga escala em Lisboa. Está confirmado o parecer negativo da PSP para a transmissão televisiva do jogo nas várias fanzones espalhadas pela capital. A PSP prepara-se para dar início à mega operação de segurança para a final da Liga dos Campeões entre o Real Madrid e o Atlético. Uma operação que demorou meses a planear e que foi esta manhã apresentada aos jornalistas. Esperam-se 60 mil adeptos para verem o jogo no Estádio da Luz e outros tantos milhares que vão rumar a Lisboa, mas sem bilhete. Para esse, a PSP reservou também parques de estacionamento que vão condicionar o trânsito na Avenida da Índia e na Avenida Dom Infante Henrique. Mas é nas imediações do Estádio da Luz que vão estar cortados mais acessos. Vamos ter muitos condicionamentos de trânsito. A Avenida Machado de Santos, junto ao Estádio da Luz, vai estar encerrada. A Avenida Lusíada vai estar, nas proximidades do Estádio da Luz, digamos, uma das vias vai estar encerrada e a outra vai ter trânsito a circular até ao momento em que for possível, mas nós também prevemos que possa vir a ser encerrado naquela zona do Estádio da Luz. Depois, haverá, como é óbvio, cortes pontuais de trânsito, tendo em conta a necessidade de fazer deslocar alguns autocarros, sobretudo algumas comitivas que vêm em autocarros organizados e que andarão pela cidade. Poderá motivar também alguns cortes momentâneos de trânsito, portanto, mas esses não definitivos. Mas ao contrário do que é habitual em jogos nacionais, a PSP não vai fazer acompanhamento às claques dos clubes espanhóis, vai apenas separá-las geograficamente. Para além do Estádio da Luz, a festa vai também fazer-se noutros pontos de Lisboa, nas chamadas Fun Zones. Uma é oficial da UEFA, situada no Terreiro do Passo, e outras duas da responsabilidade dos clubes, do Real Madrid, na Praça da Figueira, e do Atlético, no Parque Eduardo VII. A PSP deu um parecer negativo para a transmissão do jogo nestas zonas. Em relação à transmissão do jogo, aquilo que eu posso dizer é que nós demos um parecer negativo relativamente à transmissão do jogo, portanto, é a posição da Polícia de Segurança Pública, é que não deverá haver, ou não deveria haver, transmissão do jogo em locais públicos aqui na cidade de Lisboa. Há circunstâncias de avaliação de risco e da ameaça que nós ponderámos, nós e outras entidades, e que não vou estar aqui a esclarecer em detalhe, mas que nos indiciavam que a não transmissão do jogo criaria um ambiente mais seguro do que o facto de haver a transmissão do jogo. A utilização de drones ou aeronaves não tripuladas para a monitorização dos adeptos não foi descartada pela PSP, estando somente dependente de uma autorização do Ministério da Administração Interna. O jogo realiza-se no sábado e espera-se uma invasão espanhola à capital portuguesa.